Fala pessoal, grande abraço pra você ligado no canal do YouTube da Rádio Futebol na Canela Já te peço antecipadamente pra você se inscrever, ativar o sininho da notificação Curtir, desce o dedo no like e compartilhe este conteúdo com quem você quiser Olha, realmente nós vivemos uma crise na arbitragem no Mato Grosso do Sul Final de semana, os dois jogos com polêmica Lá em Vinhema, a vitória do Costa Rica com a 0 sobre Vinhema E a polêmica de dois pênaltis Vou comentar apenas sobre um que eu vi a imagem, o outro eu não recebi até o momento a imagem Mas o Vinhema reclama de dois pênaltis a seu favor Num deles, eu concordo, inclusive divulguei no sábado Acho que o jogador do Costa Rica calça o jogador do Vinhema por baixo Na opinião do presidente da comissão de arbitragem, o PC Freitas Ele entende que há uma carga faltosa do atacante do Vinhema no zagueiro do Costa Rica Antes do lance e que há uma simulação Então, pra onde você for, se o entendimento do PC está correto O entendimento de quem acha que foi pênalti está correto Pra onde você for, uma coisa é certa, o árbitro errou Porque ele não marcou falta de ataque, ele não marcou simulação e ele não marcou pênalti Então, o Augusto Ortega, num lance, ele conseguiu cometer diversos erros Depende da análise e da interpretação de cada um Há uma reclamação de puxão no último lance da partida Eu até vi o lance, mas muito distante Não tenho opinião formada, bem antes que apareça uma nova câmera Em campo grande, a vitória do operário 2-1 sobre o Dourados Com dois problemas pro Renan Sabraldi Num, ele não expulsou o jogador Dourados Que deu uma entrada violenta no meio de campo no primeiro tempo Era pra expulsão direta O jogo estava 2x0 pro operário, se eu não estou enganado Naquela altura daquela falta 1x0 pro operário, desculpa 1x0 pro operário na altura daquela falta Um absurdo, né? Deveria ter sido expulso E um lance que eu divulguei Uma inversão de bola da esquerda pra direita Que o Renan Sabraldi nem aparece na imagem Onde ele estava na imagem? Ele não aparece, pessimamente posicionado O jogador do Dourados dispara Na minha interpretação, ele atrasa a passada Pra ter o contato com o jogador do operário Que foi imprudente E acabou acertando o jogador do Dourados A malandragem da bola Não tem nada na regra que não permita O jogador ser malandro e cavar uma falta Seja ela onde for Então o jogador do Dourados foi malandro Atrasou a passada Pra mim recebeu caos E o árbitro não marcou o pênalti É bom lembrar que pênalti não é gol Mas são dois erros Tanto em Viema quanto em Campo Grande Que poderiam mudar o rumo do placar E o rumo da decisão das semifinais Lembrando que vale vaga em Copa do Brasil Pros times mendigos do futebol somato-grossense Que só vivem de cota de Copa do Brasil E de dinheiro público Faz diferença, né? Então é uma crise monstra da arbitragem O Paulo Volkop não pôde trabalhar no final de semana Aliás, o nosso forte abraço A Paulo Henrique Volkop E toda a sua família Que Deus dê força pra vocês O Salmazio suspenso Pelo erro grotesco em Costa Rica Marcos Matheus Eu confesso que não sei o motivo Que não foi escalado Mas é difícil Mato Grosso do Sul vive um momento conturbado Na arbitragem Olha, amanhã Nesta terça-feira Tem Manchester City Bar de Munique Eu vou dar o recado Com todo de mão Da Rádio Futebol na Canela Dois A partir das duas e meia da tarde Horário de MS Três e meia da tarde Horário de Brasília No canal do YouTube também Facebook E canais de áudio Da Rádio Futebol na Canela 2 Aqui tem opinião Eu vou dar o recado